Olá, em destaque no Vida Mais dessa semana, uma notícia preocupante. De acordo com o relatório do Programa Conjunto das Nações sobre HIV e AIDS, as infecções por HIV no Brasil aumentaram 11% entre 2005 e 2013, ao contrário dos números globais que apresentaram queda. No ano passado, para se ter ideia, o país registrou 47% de todos os novos casos diagnosticados na América Latina. E a prevenção todos já conhecem. Use camisinha. E confira também um vídeo que fala sobre causas e tratamentos do câncer de pulmão. De acordo com a oncologista Clarissa Matias, este é o tipo de câncer que mais mata homens e mulheres no mundo. E em 90% dos casos, consumo de tabaco está associado ao problema. Se você ainda não se vacinou contra a gripe, aproveite esta sexta-feira, último dia da campanha em Santos. O atendimento é realizado das 9 às 16 horas em todas as unidades básicas de saúde e da família. Neste final de semana, uma reportagem sobre aplicativos que ajudam no monitoramento da saúde, dieta, exercícios físicos, sono e controle do ciclo menstrual. Eu tenho um instalado no meu celular sobre nutrição que envia, inclusive, alertas sobre, por exemplo, a hora de beber água. Leia estas e outras notícias no bocnews.com.br Acesse nosso canal do YouTube e faça sua inscrição. Um ótimo final de semana!